Qual é a projeção que o senhor faz para a votação do projeto de terceirização? Bom, primeiro explicar o projeto. O projeto é um projeto de 1998, que trata a terceirização de uma forma muito simples. Eram dois projetos que tramitavam na Câmara. O primeiro foi aprovado na Câmara e foi para o Senado, e o segundo é um antigo que nós resgatamos na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e eu sou o relator desse projeto no plenário para aprovação. Com a aprovação desse projeto, o projeto vai direto para a sanção do presidente. Então, a perspectiva de até o final do mês de março, ou até a primeira quinzena de abril, de termos a lei da terceirização no Brasil, ela é muito positiva. Isso pode acontecer. De que forma está esse projeto, para que as pessoas entendam? O projeto está muito simples. Nós tiramos todos os penduricalhos que foram colocados no 4330, que acabou ficando um projeto que não interessa mais a ninguém, nem a quem contrata, nem a quem presta o serviço, e principalmente aos trabalhadores. Eu entendo e defendo que o Brasil precisa de uma terceirização plena. Está escrito assim, terceirização plena. O que quer dizer isso? Pode-se terceirizar tudo. E as empresas prestadoras de serviços, elas terão a responsabilidade subsidiária. Ou seja, a empresa de prestação de serviços, que detém aquele quadro de funcionários, ele é o responsável pelos trabalhadores. A partir daí, algum deslize, algum problema que haja na empresa, e a empresa deixe de cumprir com suas obrigações, o contratante passa a ser o responsável. O que é que isso traz, que fortalece a relação de terceirizados no país? Quem contrata vai precisar contratar melhor, porque se não fizer isso, vai ser responsável. Isso, isso basta. Porque as demais coisas que foram acrescentadas no 4330, já existe lei específica. No 4330 se falava assim, não, que o sindicato é a representação legítima dos trabalhadores. Ora, isso já está regulado na própria lei. Os contratos que serão feitos, precisam ter as correções assim, assim, com garantias disso e daquilo. Ora, essa já tem uma lei no país que trata sobre isso. Aí dizia também, as empresas que farão as licitações, terão empresas que tem que ter isso, 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 tudo lá no corpo da lei. Só é você ir na lei de licitações, que existe também tudo isso. Então, para que transcrever outros artigos que já existem em outras leis, na lei de licitação? A minha intenção era construir um projeto, um relatório enxuto, um relatório que dissesse exatamente qual é o problema da terceirização no país. E o grande problema da terceirização no país é assim, o que é que pode terceirizar? A gente se fundamenta em uma súmula que existe há mais de 10 anos, a súmula 331, que trata apenas e que define que a terceirização só pode existir até a atividade e-mail. Se há 10 anos atrás a atividade e-mail já era uma coisa difícil de se definir, imagine hoje, o que é a atividade e-mail para um hospital? Existe uma empresa de prestação de serviços no Brasil, que a atividade dela é prestação de serviços de médicos intensivistas. Esses médicos são altamente especialistas, eles trabalham dentro de UTI, é uma empresa altamente capacitada para fazer isso. Então, o dono do hospital conhece essa empresa e tem já o reconhecimento da experiência que esse pessoal já tem, então, em vez do hospital montar uma UTI, o hospital chama essa empresa e diz, olha, está aqui o espaço, o espaço é esse, monte uma UTI aqui, e venha trabalhar, vamos combinar, dizer como é, vamos fazer o contrato. Isso é terceirização. Então, a terceirização, por ser plena, ela vai avançar, de fato, em várias áreas, mas isso não quer dizer que tudo será terceirizado nas empresas, como tudo na vida, tudo tem um limite. Portanto, o projeto está pronto, dentro dessa simplicidade, o projeto também abraça o trabalho temporário. Já é uma lei que existe, a Lei 6.019, de 1974, mas que o projeto apenas amplia o prazo. A terceirização, o trabalho temporário é de 90 dias e vai passar a ter uma duração de até 180 dias. Eu vou trazer para o setor de tecnologia da informação e telecomunicações, uma das maiores preocupações é a questão da quarteirização e da precarização do trabalho desse trabalhador de TIC, porque você perde os direitos, as empresas, na maior parte das vezes, não respeitam os acordos. Como assegurar que a quarteirização não aconteça e que os trabalhadores não percam os seus direitos? Bom, os trabalhadores não perderão os seus direitos sob hipótese nenhuma. Até hoje em dia, com o advento da lei, a gente vai passar a ter a segurança jurídica. É importante estabelecer esse critério da segurança jurídica para que quem contrata o serviço tenha a certeza de que o trabalhador vai ser atendido em todas as suas necessidades e o será. A questão da quarteirização e de outros aspectos que de vez em quando a gente escuta, a pejotização, a quarteirização, como é que vai se dar isso? Ora, essa, hoje em dia, a partir da sanção da lei, o Brasil vai ter a sua lei de terceirização. A gente não entra muito nisso, no texto. A lei, o texto da lei, todo o corpo da lei não trata disso. Porque essa é uma situação que o mercado, por si só, ele vai se adequar a essa realidade. E os desmandos, porventura, existentes nessa relação, existe a justiça do trabalho para buscar a justiça para resolver essas questões. Portanto, não existe nesse texto nenhum outro assunto que nós estamos tratando lá na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a reforma trabalhista, não existe em nenhum desses textos nenhum prejuízo dos trabalhadores. Pelo contrário, existe sim, é a perspectiva da segurança do trabalhador efetivamente, com referência aos seus direitos, e um amplo mercado de trabalho para que o Brasil avance, que as pessoas, que as empresas, as pessoas jurídicas, tenham condições com segurança de estabelecer uma relação profícua e crescente. Bom, deputado, a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, se posicionou contrário à aprovação desse projeto de terceirização, e a gente já tem aqui no Brasil um grande número de ações trabalhistas. O Brasil é campeão, com mais de 3 milhões de ações trabalhistas a ano. Essa questão da pejotização e da quarteirização, desculpe, eu estou voltando ao mercado de TIC, isso não vai aumentar o número de demandas trabalhistas? Não, e eu quero dizer aqui que o Brasil precisa repensar a Justiça do Trabalho, em primeiro lugar. É uma instituição que avançou muito e que, às vezes, oferece determinadas opiniões onde não é cabível uma opinião da Justiça do Trabalho. Quem legisla é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional faz fórmulas-leis, é sancionada pelo presidente e depois aplica-se a lei. Então, essas manifestações que, comumente, a gente vem ouvindo, não, a Justiça do Trabalho é contra a lei da terceirização. Sim, alguém perguntou se a Justiça é contra ou não. A Justiça precisa trabalhar com base em uma lei. O que a lei traz de solução para essa questão são as interpretações que vêm sendo dadas por auditores do trabalho e pelos juízes do trabalho com base apenas no achismo deles. Então, isso vai passar a ser uma página virada. Acabou essa questão. Está aqui a lei, a Justiça vai ter que seguir a lei. E todas essas questões que são levantadas e que quase sempre, para não dizer 100%, para não ser injusto, mas que 99% o ônus é transferido para o empregador, isso é que a gente precisa resolver. Porque é isso que causa os problemas que o Brasil tem hoje. Isso é o que traz a insegurança jurídica para os empregadores que ficam receosos de fazer contratação. Quantos e quantos empresários brasileiros não querem investir mais, gerar mais emprego, contratar mais gente para fazer os seus negócios crescerem, e não o fazem, porque fica nesse universo do achismo. E o achismo vai ter um fim. Com a lei, o achismo vai acabar. Para que a gente consiga salvar as empresas que não querem atravessar a fronteira e se instalar em outro lugar. porque não é possível. Quando você conversa com investidores internacionais, eles estão bastante assustados com a realidade trabalhista no nosso país. E por isso que nós vamos reformar, fazer uma reforma trabalhista intensa no nosso país. Nós vamos criar novas modalidades de contratação. Chegou a terceirização, chegou o trabalho temporário, vai chegar o home office, vai chegar, inclusive, o trabalho intermitente, que é outra modalidade, e outras que virão. Para quê? Para que haja uma possibilidade para que o país seja inserido, o Brasil seja inserido dentro de um ambiente de modalidades de contratação, cuja consequência maior seja exatamente a geração de empregos. Ora, essa, quando você faz um debate com empresários internacionais, fica difícil você explicar, por exemplo, com relação à justiça do trabalho, que o Brasil tem 2% de todos os empregos gerados no país, e o Brasil tem 98% de todas as ações trabalhistas do mundo. Alguma coisa está errada. Eu acho que a justiça do trabalho precisa rever os seus conceitos, pelo bem do Brasil e pelo bem da sociedade brasileira.